E ae galera, DiamanteCraft aqui na área trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez um vídeo de gameplay do jogo de Traffic Raider Traffic Raider, esse jogo aí pra vocês galera, sou eu DC Gameplays e Torturias, dessa vez trazendo aqui o vídeo galera E eu quero que vocês aí, comentem o nome da sua cidade e o nome do seu estado aqui, deixem aí nos comentários E eu vou fazer essa missão modo carreira, a modo carreira dessa vez galera, é a missão 29, é a missão muito ruim Vou tentar passar essa missão e se quase não conseguir vou passar ela em off mesmo porque vai ser meio complicado Tô vendo que eu vou demorar bastante com ela, vamos lá pro modo carreira A missão 29 do jogo de Traffic Raider e você é meu convidado Coloca o capacete aí e vamos junto Fazer 60, 20 combos em 50 segundos Meio complicado porque os carros se afastam, os carros só vêm se aproximar Só como tá Vamos ver se estamos conseguindo Nossa mano Vem Ah merda Não vai ser dessa vez, não vai ser Faltava 10 Vem, vem Merda, não veio nenhum Vamos tentar, vamos tentar Falta 9 Falta 9, falta 9 Vem, 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 vem Vem, vem Continua, continua Ah, faltava 1 Nossa Os carros estão demorando Vem Vem, 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 vem Ah Nossa Vou continuar, vou continuar, vou continuar Vou continuar, vou continuar sim Eu vou ver se eu consigo passar nesse vídeo Ah, fui olhar na frente se vinha o carro Faltava 1 Mano do céu Ah Ah, tá muito difícil ainda galera Muito difícil Eu vou ter de passar em off Pra não ficar um vídeo Muito longo Acabei colocando Vamos lá, vamos lá Vamos tentar, vamos tentar de novo Vamos tentar Vamos tentar, vamos tentar Vamos tentar, vamos tentar Vamos brasileiro Não estimo nunca Ah Mano do céu Dessa vez Desse lado aqui Pra ver se consigo Vai, vai, vem Vai, vem Ah Quando vou chegar perto A recuperada também não deu pra fazer Galera Muito difícil Eu digo pra vocês Sem, sem medo É muito difícil Vou ficar por aqui Galera Vou dar uma última tentativa aqui Acho que não vou conseguir É Vamos ver Ah Galera É nóis Falou Deixa o comentário Dá uma força aí Pra nós continuar essa missão Tamo junto Vai... An... Ficividadeない fog Mo tchau Que... Que... K пол... E... A CIDADE NO BRASIL